Muitas vezes, admiramos as celebridades por suas realizações em várias áreas, mas quando se trata de conselhos de saúde, nem sempre podemos confiar neles. Nesta galeria, vamos desmascarar algumas das alegações de saúde feitas por celebridades e explicar por que não devemos seguir seus conselhos. Começando com Gwyneth Paltrow, a atriz deu alguns conselhos de saúde duvidosos ao longo dos anos. Um deles inclui a duchas higiênicas a vapor para mulheres. Embora isso seja praticado em algumas culturas, não significa necessariamente que a vaporização íntima seja uma coisa boa, muito menos apoiada por pesquisas científicas. Na verdade, o calor e a umidade não são bons se você estiver tentando manter as bactérias afastadas. Além disso, existe o risco de queimadura. E ainda há os ovos de Jade usados para exercitar os músculos do assoalho pélvico. De acordo com a publicação GOOP de Gwyneth Paltrow, a prática é boa para equilibrar seu ciclo menstrual, aumentar o controle da bexiga e melhorar sua vida íntima. Tudo acabou em um tribunal e a GOOP fez um acordo de 145 mil dólares por alegações infundadas sobre óvulos vaginais. Kim Kardashian é fã do treino de cintura, que consiste basicamente em usar um espartilho justo para apertar a cintura com o objetivo de conseguir uma cintura mais fina. Porém, a prática é perigosa. Além de exercer muita pressão no estômago, pode causar náuseas, falta de ar, refluxo ácido, desmaios, hematomas e até costelas fraturadas. Tom Cruise, o famoso ator, afirmou que o uso de antidepressivos fez mais mal do que bem a Brooke Shields no tratamento da depressão pós-parto. Em vez disso, Cruise sugeriu fazer exercícios e consumir vitaminas. Cruise também parece ter problemas com a psiquiatria como um todo. A psiquiatria é uma pseudociência, disse ele. Você não conhece a história da psiquiatria. Eu conheço... Tudo o que ela faz é mascarar o problema. E se você entender a história dela, vai ver que ela mascara o problema. É isso que faz. Isso é tudo o que acontece. Você não está entendendo o motivo. Não existe algo como o desequilíbrio químico, acrescentou o ator. A atriz Shailene Woodley é uma grande defensora da argila. Ela disse que a argila é uma das melhores coisas que você pode colocar no corpo. Aparentemente, ela fornece uma carga negativa. Por isso, se liga a isótopos negativos. E Woodley não estava falando apenas sobre aplicações tópicas, ou seja, máscaras de argila. Ela quis dizer comer também. January Jones, a atriz de Mad Men, sugere que todas as novas mães deveriam comer suas placentas. Fazer isso supostamente ajuda as mulheres a se recuperarem após o parto e evita a depressão pós-parto. Porém, não há evidências científicas para apoiar essas afirmações. Na verdade, existem alguns riscos associados ao consumo da placenta, incluindo contaminação bacteriana. Miley Cyrus, em 2012, afirmou que perdeu peso porque seguiu uma dieta sem glúten e aconselhou todos a seguirem uma também. O glúten pode realmente ser prejudicial para quem é alérgico a ele, mas os produtos ricos em glúten também contêm fibras, vitaminas e minerais. Em resumo, uma dieta sem glúten não é para todos e não fará com que você perca peso automaticamente. A atriz Demi Moore tem uma abordagem bastante peculiar, ou digamos antiga, de desintoxicação. Moore defende o uso de sanguessugas na pele. Um estudo de 2014 mostrou que tais tratamentos podem ser perigosos, podendo causar infecções. Beyoncé tem uma fórmula milagrosa para perder peso rapidamente. Basta misturar água com suco de limão, xarope de ácer e pimenta cayena. Se isso soa como uma dieta da moda perigosa, é porque é. Dr. Oz, Mehmet Oz, ficou famoso graças a Oprah Winfrey e às vezes dá alguns conselhos duvidosos. Um deles incluía uma pílula de extrato de café verde que supostamente ajudaria na perda de peso. Oz foi questionado várias vezes por membros da comunidade médica e até mesmo pelo Senado do ZUA sobre seus conselhos cientificamente infundados e por promover desinformação. Em resumo, enquanto admiramos as celebridades por suas conquistas no mundo do entretenimento, é importante lembrar que nem sempre são as melhores fontes de conselhos de saúde confiáveis. É melhor consultar profissionais de saúde qualificados quando se trata da sua saúde e bem-estar.